Você tem filhos e ele também tem filhos de outro casamento? Eu estou aqui com um comentário de uma das seguidoras do programa Maridos no YouTube. Ela diz o seguinte, Gostei muito dos conselhos, no meu caso tem um casal e ele tem um casal. Nos amamos, mas administrar tudo isso requer muita maturidade e amor. Exercício diário. Com certeza, maturidade, amor, respeito, exercício diário mesmo. É muito difícil para os casais que têm filhos, essa confusão de filhos, embora seja muito gostosa, dá bastante trabalho e tira um pouco a privacidade do casal. Então assim, o meu conselho antes de mais nada para quem tem filhos na casa, independentemente de filhos, de outros casamentos ou não, é de passar uma chave na porta do quarto e preservar lá a privacidade, garantir essa privacidade. Os filhos precisam entender que os pais têm um momento do namoro. Os pais têm um momento que eles precisam ficar juntos. Então, eu imagino uma sala cheia de gente, televisão, né? E aquilo o dia inteiro no domingo. Você não consegue tirar nem meia hora ou duas horas, pelo menos, desse dia para ficar sozinha com seu marido? Ou o contrário, seu marido sozinho com você? Sabe aquela mesinha que você faz? Não sei se suco, não sei se caipirinha, vinho, cerveja, né? Mas que vocês possam bater um papo só os dois, como namorada, como amigo, como vocês faziam antes, né? Quando vocês precisavam se conquistar o tempo todo. Então, quando isso não acontece, há risco. Risco de ser mais gostoso a companhia dos amigos lá fora, a companhia das amigas também lá fora. E por que não, né? Uma amante, se você tiver chata, desplicente no casamento. Porque muita mulher acha o seguinte, olha, eu cuido da casa, eu cuido da comida, eu cuido da roupa. Ou então, se tem empregados, eu faço tudo, eu entrego e tal, não sei o que. Mas você não é só uma administradora, né? De um negócio na sua casa. Ou então, uma senhora do lar, uma moça do lar. Você é esposa, né? E esposa também tem o seu dever de esposa, de continuar namorando. Continuar sendo amiga. Continuar sendo amante. E quando você deixa de fazer isso tudo, pra se dedicar só à perfeição daquilo tudo, né? Você corre o risco, realmente, de virar a mãezona. Ou a chefe do lar, né? Aquela mulher que lança a planilha e fica pondo tudo em ordem. Inclusive, o marido em ordem. Porque se eu fosse ele, eu saia correndo. E deixa de ter esse marido com vontade de ficar ao seu lado. Então, os filhos precisam entender que papai e mamãe namoram, sim. Que eles precisam dar licença, né? Que eles precisam ficar em outro cantinho. Que às vezes eles precisam desligar a televisão e brincar no quarto e fazer outra coisa. Ou brincar no quintal. Que mamãe e papai querem ver um filme sozinhos. Que a pipoca é só da mamãe e do papai aquela hora. Então, o meu conselho pra vocês que têm filhos, seja de lá ou de cá, ou na casa, é de provocar momentos pra vocês. Promover esses momentos, né? Só pra vocês. E é importante que esses momentos sejam diários. No dia a dia, durante a semana, ele pode ser diário no quarto, onde ninguém vai ficar batendo na porta toda hora. Ou seja, vocês vão dormir agora. Mamãe e papai precisam conversar. Vão namorar. Não importa. Ou então vão descansar, mas não querem interferência das crianças nesse momento. A criança precisa aprender isso dentro de casa. A respeitar a privacidade dos outros. E é papai e mamãe que ensinam mesmo. Então, defenda a privacidade de vocês dois. Você, como defensora, como cuidadora disso tudo, garante um casamento feliz. Porque você protege, cuida do teu marido, né? E ele não precisa se estressar com esse tipo de coisa. Porque você tá lá pra fazer isso. Então, esse é o seu papel. O seu papel não é só ficar andando pela casa pra ver se tá tudo limpo, organizado. O seu papel é esse também. Bom namoro pra vocês. E se você que tá assistindo o programa Maridos tem problemas no casamento, tá difícil? Deixa aqui o seu comentário ou então no site do programa Maridos que eu vou gostar muito se eu puder te ajudar.